Diretamente do lançamento da nova linha 2023 dos caminhões Volkswagen com vocês, novo Volkswagen Constellation 26320. O que era 24280, agora virou 26320. Ele recebeu algumas atualizações, vai começar hoje a ser fabricado aqui em Resende, que é onde nós estamos, aqui no campo de provas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e aqui então está a linhagem 2023. O que a gente já consegue ver, uma das maiores diferenças é o conjunto óptico dele. Então olha só, questão aqui de faróis, agora a gente tem o LED aqui integrado aqui no farol, nova nomenclatura do V-TRONIC, nós temos também a nova nomenclatura do Constellation. Quem lembra, o 20, 21, ele tinha esse alongamento, ele vinha um pouquinho menor aqui, só que era só uma faixa preta. O Constellation era escrito lá em cima, lá no parasol, agora ele veio aqui para baixo. Galera, esse caminhão agora, ele não é mais 24280, esse aqui era o antigo 2480, agora ele é o 26320. Ele passou por uma série de reformulações em questão de motorização, assim por diante, por isso que agora ele ganhou mais capacidade de peso e também a motorização ficou mais potente. Lembrando que a gente está falando de um Euro 6, rodas Alcoa, agora a suspensão dele é parabólica aqui na parte da dianteira, parte do geral, todo o Constellation agora é parabólica na dianteira. Esse aqui está equipado com transmissão Traxon, daí é basicamente a mesma transição do Meteor. Dá uma atenção aqui, caminhão novinho da fábrica é outra coisa, né? Brilhando tudo, enfim. Olha aí, cardan diferencial, tudo no brilho, tudo nos trinques. Mas vamos agora conhecer o que mais mudou nesse caminhão, que é a interna. O pessoal sempre reclamava que o Constellation não mudava nada, enfim. O mesmo caminhão de anos, e agora vocês vão ver, vocês vão se surpreender. Eu pelo menos achei muito legal. A gente já começa com o banco. Então o banco é basicamente o mesmo, né? Do Meteor. Dá uma atenção aqui na interna do caminhão. Volante de Meteor e painel de instrumentos digital. Esse painel de instrumentos, galera, só vai chegar no mercado no segundo semestre de 2023, do ano que vem. Então isso aqui a gente está só conhecendo, vou mostrar para vocês tudo certinho, mas esse painel só vai chegar no segundo semestre de 2023. Bem como a central multimídia, que eles mostraram umas imagens, vou colocar aqui na tela para vocês verem, ficou animal, galera. Muito, muito top mesmo. Ela tem Android Auto. Olha isso aqui, veículo. A gente entra aqui. Então aqui você tem uma, como é que eu vou te dizer, uma pontuação de condução. Então você tem aqui essa barrinha que ela vai aumentando. Quanto mais eficiente for o motorista, então subida, freio, enfim, ele vai te mostrando aqui. Muito, muito legal mesmo. Aqui nós temos informações de trip, que basicamente ele te mostra do painel aqui na central multimídia. Distribuição de peso por cada eixo. Olha só que legal aqui também. O Tyrus. Ele te mostra até mesmo a pressão de cada pneu, inclusive interno também, né? Tanto o interno quanto também o externo. E o level, ele te mostra que também o ajuste dá suspensão. Aqui no veículo a gente tem diversas funções, tanto para você ativar a iluminação, assim por diante. E galera, essa central é uma central protótipo, digamos assim. Então você vê que você aperta, ela não ativa todas as funções. É mais para a gente conhecer e mostrar para vocês. O interior mostra a iluminação da cabine, a parte interna, enfim. Quando a gente volta aqui, então aqui em Assist Systems, a gente tem até mesmo o ACC. Então tem ACC, tem sensor de fadiga, enfim. E olha só que legal. Aqui a gente também tem o Android Auto. O que é o Android Auto? O Android Auto é aquela função que você conecta o teu celular Android aqui na central multimídia e espelha basicamente as informações dele aqui no painel. Não são todas, mas ele espelha GPS, WhatsApp, ele dá a mensagem de voz para você. Muito legal. Para que assiste, nós temos aqui informação de câmera de ré. Essa central não está acusando aqui nada ainda. Deixa eu voltar aqui, passar aqui para o lado também. Nós temos questão de configuração de som. Cara, ficou muito, muito legal. E aqui nós temos a nova transmissão, a nova alavanca seletora que veio aqui, onde era a haste dos limpadores. Então aqui agora nós temos uma transmissão que você gira para engatar ela. Então neutro, ré, aquele ré com modo manobra também, drive com modo manobra. E aqui também nós temos a alavanca do freio motor. Bateu aqui, você trocou para o modo automático manual. Para trás você aumenta, para frente diminui uma marcha. O conceito dela assim é bem parecido com o do Meteoro, por exemplo. E com a transmissão aqui, você perdeu aquele V-Tronic grandão que vinha aqui assim. Ou seja, todo o espaço, ele foi reduzido para cá. E olha só o espaço de cabine que ficou, para você passar a perna, que agora ficou bem melhor. Estacionário aqui. Se a gente ver os botões, eles mudaram também um pouquinho aqui do desenho do botão, acabou mudando. Aqui a parte também, ele agora tem de série, galera. Controle de tração, controle de estabilidade. E esse caminhão também tem agora o auxílio de partida em rampa de série. Você lembra que antigamente a gente tinha um botãozinho que a gente apertava, não sei se era aqui ou era aqui assim, que a gente escolhia se queria utilizar o assistente partindo em rampa ou não. Agora ele é 100% automático. Então como é que funciona? A partir do momento que o caminhão entende essa certa topografia com o peso de carga, ele vai automaticamente ativar esse sistema do auxílio de partida em rampa. Ou seja, você não precisa mais ativar com o botão, ele já entende automaticamente. Ficou bem legal. Aqui a parte da cabine, galera. No D-Mais, não mudou tanta coisa assim. Nós temos aqui parte de maleiro e tudo mais. A cama que agora, se eu não me engano, mudou um pouquinho a parte de tecido dela, mas basicamente isso. Mas aqui realmente é a parte do foco, né? Onde mudou mais, digamos assim. Eu queria ver se eu conseguia mexer nesse painel aqui, mas eu acho que ele não está habilitado. Ah, está sim, galera. Vamos lá. Na primeira tela, ele vai te mostrando a velocidade digital, né? Vai te mostrando, enfim, pressão dos freios, nível de óleo, quilometragem total do caminhão ali também. Apertei no OK, ele te dá mais essa visualização com a nota do motorista. Também tem aqui a parte de conta giro, né? Enfim, vou apertar aqui mais uma vez. Vamos ver quando é que vai mudar. Ah lá, tem mais um modo de visualização. Se eu apertar aqui de novo, ele volta ali tudo para o começo. Vamos ver se passar aqui para baixo, para cima, ele vai mexer. Eu acho que não vai mexer porque é um painel assim de protótipo, digamos assim, então ele não é tão habilitado para mexer nas funções. Ele não vai mexer. Mas pelo que eles mostraram, vou botar os takes aí para vocês verem, ele ficou muito legal, bem completo justamente essa parte aqui do painel. Aqui a gente ativa o controle de extração. E galera, olha só que legal. Agora de série, tanto o Constellation quanto o Meteor tem o Predictive Shifting. Resumindo a ópera, esse nome é ele. Vou falar bem certinho para vocês. O que seria isso? É um sistema que entende a topografia do teu terreno à frente. Conforme você vai fazendo as viagens, ele vai lendo a topografia, peso. E ele antecipa algumas marchas. Nós suponhamos que você está chegando na Serra de Curitiba, no pé da serra. O caminhão entende que vai ter a Serra de Curitiba na frente, calcula o peso e já começa a reduzir marcha para você subir de forma mais econômica. Bem como na descida também. Chegou no topo da serra, começou a descer, ele vai identificar também. Então é um sistema que armazena esses dados para começar a reduzir a marcha sozinho para você. Muito legal mesmo essa função. É muito interessante. É realmente um caminhão muito mais inteligente. E com isso, a Volkswagen promete até 5% de melhoria em consumo de combustível. E galera, só para confirmar, por que ele virou agora 26320? Ele tem agora 25.600 kg de capacidade de carga, de PBT, e 1.500 kg de carga técnica a mais. Então ele ganhou essas diferenças aí também. Ficou muito legal. Só para mostrar para vocês também aqui a parte da lanterna dele, que também agora mudou. É basicamente também a mesma lanterna do Meteora, essa lanterna aqui em LED. Então é isso daí. Esse daqui é o novo Constellation 26320, o antigo 24280 aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like, não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal também, é muito importante. E também siga a gente lá no Instagram, arroba Curiosidade Automotivo. A gente posta bastante novidade e também curiosidade lá do mundo automotivo para vocês. Também gostaria de estar agradecendo ao pessoal da Volkswagen Caminhões e ônibus do Brasil por ter aqui então trazido a gente na pista de teste para a gente conseguir andar, conhecer realmente os caminhões na prática. Tá certo pessoal? Então é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!